E aí, galerinha! Gostaram da nossa viagem geográfica? Beleza! Então, nós vamos fazer aqui o nosso resumão, o nosso bate-bola. Vamos para a nossa aula 51.2. Só relembrando, hein? Agronegócio tem as suas partes que vislumbra um bem, uma... É uma coisa boa para a sociedade, mas, por outro lado, também tem alguns pontos negativos. Ok? E vamos lá para o nosso resumão. Vamos lá! Aula 51.2. E já falamos que o agro não é tão pop assim, né? Porque a gente sabe que, ao mesmo tempo que ele tem um alto nível de produtividade, a gente pode ver que também há um alto nível de exclusão. Exclusão essa social. Exclusão essa do homem do campo. Exclusão essa que vai gerar problemas aqui na cidade. Essas pessoas vão querer ocupar alguma parte da cidade. E a parte ocupada da cidade, você pode ter certeza que não faz parte da burguesia. Ok? Como eu falei para vocês, teve, hein? Além desse problema do agrotóxico, né? O agrobismo traz também a questão fundiária. E esta questão fundiária ainda é um problema que podemos considerar como um grande obstáculo que o Brasil precisa vencer. Ok? Vocês podem observar, e nós vimos ao longo da nossa aula, que 29% das terras arábeis no nosso querido Brasil tem 90,7% dos imóveis de pequenas propriedades. O sitiante, aquele minifúndio, o pequeno proprietário. Agora, quando a gente compara com as grandes propriedades de terras no Brasil, o que vai acontecer? Nós temos quase, galera, quase que 50% de toda a terra produtiva do Brasil em 2,3% só de quantidade de imóveis. A gente, se pudermos, se a gente conseguir observar, a gente pode trazer e trocar essas porcentagens de terras e de imóveis por pessoas. Professor, como assim? Para você entender melhor, isso quer dizer que os imóveis são muitas pessoas, os agricultores familiares de pequenas propriedades são a maioria dos imóveis, mas eles têm uma menor quantidade de terra. Ok? Enquanto que há poucas pessoas que têm poucos imóveis, são poucos os imóveis, mas que são latifúndios, são grandes propriedades rurais. É isso que tem que ficar claro na sua mente. Ok? O Brasil precisa vencer, sim, um problema de reforma agrária. Professor, mas a gente vê aí que aqui em Rondônia a gente não tem muitos problemas. Você pode pensar que não tem, você pode estar em um lugar que é pacato. Ok? Mas isso não é assim o tempo todo. Temos problemas, não só aqui em Rondônia, sua localidade talvez não tenha, mas tem vários lugares que têm esse tipo de problema social, essa questão da concentração fundiária. Isso vem se tornando cada vez mais intenso, mais forte, principalmente que na região norte. A gente já viu vários ambientalistas, pessoas de renome morrerem por defender a floresta, por defender os povos nativos. Tudo isso em nome dessa fronteira agrícola que se expande por terras de indígenas, por terras de pequenos agricultores, etc. Ok? Vamos lá, continuando no quadro. Então é isso, galera. Se você conseguir entender esses dois quadrantes que eu mencionei para vocês, o quadrante vermelho 1 e o 2 verdinho aqui, você consegue fazer uma redação altamente competitiva. Você pode se tornar altamente competitivo na hora de fazer uma questão de Enem ou fazer uma redação de Enem, se isso ficar claro na sua mente. Ok? E, obviamente, que você, com as nossas queridas professoras de português, vai trabalhar as ideias que você tem, que você guarda aí de geografia, para fazer uma produção de texto de alta qualidade. Beleza? Vamos lá no quadro. Beleza, professor? É isso aí. Gostei da ideia. É isso aí. Então nós vimos que a questão dos latifúndios no Brasil, a gente tem uma grande concentração, principalmente no centro-oeste, depois o nordeste, sudeste e sul empatado, e depois a região norte. Mas a região norte, a gente tem que entender que também é a maior região do Brasil. Ok? E ainda temos muitas áreas preservadas. Então, a saída do campo tem uma grande consequência para as cidades. E os grandes centros, em sua maioria, não estavam e nem estão preparados para receber esse contingente de pessoas, tornando escassas as vagas de trabalho e dificulta ainda mais o acesso aos serviços públicos, aqueles serviços que eu falei de saúde nos hospitais e a questão das escolas públicas também com salas de aula lotadas. Ok? E as vagas de trabalho são aquelas imagens que eu mostrei para vocês também de pessoas à procura de emprego. Procurar emprego é uma coisa. Ter a qualificação adequada para aquele emprego é outra. E nós vimos isso na nossa aula. E, inclusive, deixei algumas dicas interessantes para que você se torne altamente competitivo, meu querido. Quando você faz as suas anotações, quando você faz as suas pesquisas, quando você vai lá no Google e procura cursos gratuitos online, seu currículo vai ficar top. Beleza? Então, fica a dica do professor Jorge aí para você. Vamos lá no quadro. Então, professor, quer dizer que se eu fizer uns cursinhos online, professor, vai melhorar a minha vida? Vai. Com certeza. Então, as consequências desse êxodo rural? Macrocefalismo urbano, todo esse caos causado na área urbana, a conurbação. Professor, a conurbação, não lembro bem. Beleza? Quando duas cidades começam, elas crescem tanto que elas se encontram e já não dá de saber onde uma começa nem onde a outra termina. E essa questão da marginalização? As pessoas estão às margens ali, nas periferias. as periferias crescem. E temos o problema também do desemprego. Ok? Falamos do desemprego e também desse subemprego, quando não se tem um emprego. Ok? Aí as pessoas vão para a economia, a questão da economia informal. Aquelas pessoas que vendem coisas na rua para sobreviver, conseguem fazer, de alguma forma, uma fonte de renda. Ok? À margem das leis trabalhistas. Beleza? Fica aí, galera, com a sua atividade. Daqui a pouco a gente volta para ver se você acertou tudo. Beleza? Um abraço. Galera, vamos lá para a nossa atividade de sala. Vamos lá, atividade de sala. Vamos ver se você acertou tudo aí. Gente, é o seguinte, não esqueça, não esqueça você aí, ok? Que essa tela é aula. Você tem que entender que, ao mesmo tempo que parece que nós falamos de coisas que estão distantes de você, são coisas que fazem parte da sua vida, do seu cotidiano. Porque você é o nosso público-alvo. Você, nosso querido aluno aí que está à margem do Rio Madeira, na margem do Rio Machado, você que está aí numa fazenda, você que trabalha como vaqueiro, você que trabalha como açougueiro, não importa. Todos esses assuntos que falamos aqui também estão relacionados à sua vida. Pode não ser a sua, mas pode ser do seu amigo aí do lado. Ok? Então, essa realidade que trazemos para você é para que você consiga geografizar esses problemas e fazer com que você consiga entender todos os espaços geográficos ao seu redor. Beleza? Vamos lá. Questão 1. No Brasil, a agropecuária é um dos principais setores da economia, sendo uma das mais importantes atividades a impulsionar o crescimento do PIB. Neste contexto, o tipo de prática predominante é Atenha-se ao comando. O tipo de prática predominante. A. Agricultura familiar com elevado emprego de tecnologias. P. Agricultura sustentável com práticas extrativistas. C. A agricultura itinerante com técnicas avançadas de cultivo. D. O agronegócio com predomínio do minifúndio. Ou o agronegócio com predomínio de latifúndios. Olha só. O comando da questão diz que no Brasil a agropecuária é um dos principais setores da economia. Isso a gente já sabe. Somos um dos maiores exportadores de produtos agropecuários. Não é isso, pessoal? Então, sendo uma das mais importantes atividades a impulsionar o crescimento do PIB do Brasil. Isso aí é um tipo de prática que está relacionado a quê, galera? Professor, eu acho que está relacionado ao agrobusiness, professor. É isso aí. Beleza. Então, só pode ser a D ou a E, que agrobusiness, em português, quer dizer agronegócio. Beleza? Agora só, só resta você, meu querido aluno, distinguir o conceito de minifúndio e latifúndio. Opa! Parece que eu ouvi alguém falando aí que é o latifúndio. Sim, foi o que nós falamos durante a nossa aula, que é o predomínio do latifúndio. Beleza? Pequena quantidade de empresas ou pessoas e a grande quantidade de terras na mão dessas pessoas. Beleza? Acerca do conceito, podemos substituir por sobre. Sobre o conceito de agronegócio, advindo da tradução do termo agrobusiness, criado pelos autores John Davies e Ray Goodman, assinale a alternativa correta. A. Refere-se às atividades agrícolas desempenhadas dentro das propriedades rurais, visando a comercialização excedentes? B. Trata das atividades, explorações, zootécnicas pecuárias, visando ao mercado de exportação de produtos cárneos? C. É o conjunto de operações e transações envolvidas desde a fabricação de insumos, produção nas unidades, processamento, distribuição e o consumo dos produtos agropecuários? Opa, isso aí está bonito. O que vocês estão achando? Essa questão C aí está bonita, mas vamos ver as outras, né? C. Define as atividades do setor agrícola e pecuária, voltadas exclusivamente para o mercado internacional. Sempre tenha cuidado com essas palavras, viu? Exclusivamente, só, apenas. Então, sempre tenha cuidado e tenha um olhar mais crítico, mais minucioso sobre essas terminologias. E. E. Caracteriza-se pela análise de processos de agricultura e pecuária de forma sistêmica e conjunta, denominada agropecuária. Então, realmente, falamos que a C estava mais bonita, estava mais relacionada com tudo aquilo que a gente falou, que a gente falou para vocês que o nível tecnológico e o nível de complexidade que esse agrobiosne trouxe para a gente, faz com que ela seja vista de uma forma também diferente. Ela é muito produtiva. E isso interessa também ao governo, porque haverá uma arrecadação maior, haverá uma exportação maior, simplesmente porque a produtividade dela também é maior pelo nível tecnológico e empresarial que ela vive hoje no nosso campo. Ok? Vamos lá, continuando. Beleza, então, parabéns aí quem acertou, quem não acertou. Não tem problema. Professor, eu não acertei, o que eu vou fazer? Vou conversar com você sobre isso. Você não acertou, não? De boa, beleza, tranquilão. Fique só na manha. O que você tem que fazer? Anota o que você errou. Vai lá, pesquisa. Leia, releia. Isso vai fazer você altamente competitivo, cara. Você vai ficar fera. Beleza? E, quiçá, você ainda fique melhor do que aquele que acertou, porque você vai se especializar mais. Fica a dica. No quadro, vamos lá para a próxima questão. Questão 3. Em relação ao processo de modernização da agricultura, assinale a alternativa correta. Estimulou a mecanização e provocou o êxodo rural. B. Ampliou postos de trabalho. Quer dizer que ampliou. Foi mais gente trabalhar lá, gente. Foi isso que a gente falou durante a aula. Incentivou a produção orgânica. Gente, a gente não falou sobre a questão do agrotóxico? Uma produção orgânica, ela não é muito produtiva. E o capitalismo não vê uma produção orgânica com bons olhos, porque ela não é muito produtiva. Ok? Auxiliou a estrutura fundiária? Pode ter até auxiliado, mas para maior concentração de renda. Ok? Ampliou a reforma agrária? Nada a ver. Então, o nosso querido aluno ficou ligado aí e sabe que ela estimulou a mecanização e ela provocou o êxodo rural. Este êxodo rural no qual nós vimos durante a aula todas as suas consequências para uma cidade. Beleza? Então, aí, a questão correta da 3 é a letra A. Beleza? Parabéns a você que acertou. Quem não acertou, volta um pouquinho o vídeo aí, é 2, 3 minutos atrás, e veja aí as minhas dicas para quem não acerta, galera. Vamos lá. Questão 4. Cite as principais consequências da mecanização agrícola brasileira. Cite as principais consequências da mecanização agrícola brasileira. Professor, isso aí também, professor. O senhor já falou aí de uma forma bem direta. Beleza. A ideia aqui é o quê? Não é dizer o que é certo e o que é errado para você, não. Você é nosso querido aluno do ensino médio. Você não é nem um aluno do fundamental, mas também ainda não é do nível superior. No entanto, é interessante saber que você, como jovem, já tem um nível de criticidade interessante para fazer um texto interessante, baseado nas informações que passamos para você. Beleza? E, obviamente, aqui a gente não quer dizer se está certo ou está errado, mas que se tenha esse norte e que você fez algo neste sentido, vai estar correto no quadro. Então, a gente queria que você pudesse escrever algo nesse sentido, que nós falamos para você que vai haver um crescimento das favelas, a proliferação dessas favelas. Pode ser a palavra periferia, nas cidades, a precarização dos serviços públicos. Você poderia colocar aí a questão da saúde, educação. Você poderia falar também dos coletivos urbanos, dos transportes urbanos, e uma massa de quê? De desempregados e pessoas também no subempregou. Beleza? E essa foi a nossa viagem geográfica de hoje. Um abraço e até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí